E os diretores de Miss Marvel deram uma entrevista dizendo por que decidiram que a personagem não seria mais uma inumana. Depois da vinheta eu te conto. Fica aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me ajudar a trabalhar mais ainda, dá um pulinho lá no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta no esquadro, é lá que você me ajuda a fazer mais conteúdo. Quem sabe a sua ideia terá vídeo aqui. Miss Marvel. Miss Marvel. Uma das maiores alterações em Miss Marvel, agora a versão da personagem para a Marvel Studios, foi essa mudança de origem e de poderes da personagem. Ela não mais estica, ela não mais cresce, ela usa uma certa manipulação de energia em forma de cristais que fazem os construtos que ela usa pra se locomover, pra ficar mais forte, pra golpear e tal. Os motivos disso são especulados, não há nada muito claro sobre isso, mas a gente imagina que tem a ver com o orçamento da série, com a dificuldade de fazer um bom efeito de elasticidade em CGI. E a gente sabe que a Marvel tá passando um aperto com os estúdios de computação gráfica, porque eles não estão tomando conta da demanda, estão tendo que terceirizar pra terceiros, pra terceiros, e isso gera vazamentos. Outro motivo são os poderes bastante semelhantes com o Reed Richards, com o Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, o filme que tá ali na esquina. E outra coisa que mudaram foi a origem da Miss Marvel. A Miss Marvel originalmente era uma inumana, a névoa terrígena que dá os poderes pra ela. E agora ela é, simplesmente, mutante. Foi a primeira personagem chamada de mutante, pode até ter outros mutantes aí que a gente não sabe, mas a primeira personagem que foi classificada como mutante, com direito à musiquinha de X-Men e tudo, foi Kamala Khan. Por que essa mudança? Eu tinha feito um vídeo anteriormente aqui no canal, vou até fazer um recap dele rapidinho aqui, pra gente entrar na mesma página no assunto. Que tudo tem a ver com a gestão do Ike Permuter, na Marvel Entertainment. O Ike Permuter decidiu que os X-Men e o Quarteto Fantástico fossem diminuídos dentro da Marvel Comics, pra que eles não ficassem muito famosos e bombassem os filmes da Fox, da concorrente. Daí vamos esconder um pouquinho os X-Men, vamos esconder um pouquinho o Quarteto Fantástico, não vão aparecer em merchandising, não vão aparecer em caderno, não vão aparecer em desenho animado, vamos dar uma sumida com esses personagens, e focar nos personagens que a Marvel Studios tem direito. Vamos focar nos Vingadores, o Homem de Ferro, o Torno, o Capitão América. E assim foi feito. Nessa mesma época, a Miss Marvel foi criada nos quadrinhos. Até é possível que originalmente a Miss Marvel fosse uma mutante, mas decidiu-se, porque essa era a estratégia da casa, que ela fosse uma inumana. Eles estavam, na verdade, empurrando os inumanos goela abaixo do fã. Tem muito fã que fica, não, inumanos, inumanos, porque é dessa época. Se apaixonou pelos quadrinhos nessa época, leu muito quadrinho nessa época, então inumanos era uma coisa que se falava muito. Antes disso, eram quadruvantes dos quadruvantes, era um projeto lá atrás. Mas, naquela época, os inumanos estavam na linha de frente. E a Miss Marvel virou inumana. E agora, na Marvel Studios, fizeram ela mutante. Talvez fosse essa ideia o tempo todo. e ela só virou inumana por uma questão estratégica da Marvel Entertainment. Beleza. Página virada. Agora vamos pro assunto. Os diretores da série, da Miss Marvel, o Adil Arabi e o Bilal Falar, eles deram uma entrevista falando de Miss Marvel. Por que a Miss Marvel é uma mutante e por que isso não é um problema. E eles levantaram uma carta que agora vai ser, cara. Agora ficou tudo fácil. Ficou tudo fácil demais. Sabe por quê? Sabe o que eles falaram? Ah, a Miss Marvel é uma mutante? Eles falaram, não. Não. Não necessariamente. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de multiverso. A Miss Marvel do meio ou meia é uma mutante. Mas nada impede que exista uma outra Miss Marvel em outro universo que é uma inumana. Por exemplo, no universo 838 que a gente viu no Doutor Estranho, há um raio negro ou havia um raio negro e ele era o rei dos inumanos. Talvez naquele mundo ao invés de uma mutante a Kamala Khan de lá seja uma inumana. então a gente está certo mas a gente está errado mas a gente está certo também. Aí eu fico ah, que desgraçados. Porque isso vai ser a desculpa para qualquer mudança daqui para frente. Acabou essa história. Ah, o personagem está diferente. Por quê? Ah, relaxa. Isso é o multiverso. Ah, o Demolidor está diferente, Miller Hook. O multiverso. O Netflix é outro universo. Ah, não sei o que aconteceu. Garanto. Ó, não reclame. Não reclame. Se o personagem que você queria não foi interpretado pelo ator que você sonhou não se preocupe. Porque em algum universo ele está lá. Lembra do John Krasinski? Pediram tanto para o John Krasinski ser o Reed Richards. John Krasinski vai ser o Senhor Fantástico. John Krasinski tem que ser o Senhor Fantástico. John Krasinski Emily Blunt. Senhor Fantástico Mulher Invisível. Pediram, 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 pediram. Aí o John Krasinski aparece como Reed Richards em Doutor Estrebo de Vés da Loucura. Mas nada garante que ele vai ser o Reed Richards no CM, no universo. O meio-meia. Que é o universo pelo menos o principal que a gente vem acompanhando. Então pode tudo. É o que eu falo aqui que o multiverso já me deu uma cansada. Eu já estou exausto de multiverso. Porque multiverso resolve qualquer problema que deveria ser resolvido com inteligência, com criatividade. pô, vou pensar como é que isso vai acontecer lá pra frente e tal, desenvolver aqui, acontece isso. Tudo isso é substituído por... Ah! Bota aí que é multiverso. Bola pra frente. Não gostou desse episódio? Não tem problema não. De algum universo ele saiu do jeito que você queria. Não gostou do filme? Não se preocupa não. Esse personagem morreu, mas no multiverso ele está vivo. e fica sempre aquela dúvida, né? Ué, então eles podem trazer ele do outro universo. E aí ele volta. Wolverine do Deadpool? Como é que ele não vai... Wolverine, como é que ele não vai ser o mesmo do Logan? O Wolverine do Logan morreu. Ele vai ser ainda o do Logan? Como é que funciona isso? Não se preocupe com isso. O Wolverine do Logan está intocável. Esse nosso Wolverine aqui é do multiverso. Tá notando como o multiverso vai virar desculpa pra tudo quanto é vagabundagem? Pra tudo que é picaretagem daqui pra frente? Por isso que eu falo o tempo por nesse canal. É preciso pôr uma rolha no multiverso. Eu espero que depois de Guerras Secretas eles colocam a rolha nesse multiverso e resolvam os problemas dentro de casa. Problemas de casa pra resolver dentro de casa. Não é ficar usando essa desculpinha esfarrapada preguiçosa grosseira torpe de multiverso. E tenho dito. E é isso que eu queria conversar com vocês. Anti-multiverso. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal. Depois da vinheta também vão aparecer opções aqui do 4 coisas pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho